Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Um foragido da justiça foi preso na zona norte da capital. Ele é suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais em Manaus. Juscenildo Soares Udunga foi preso na casa da namorada dele, no Santa Teovina, depois de uma denúncia anônima. Durante a apresentação, ele chorou e disse que era inocente. Mas, segundo a polícia, é suspeito de pelo menos 10 assassinatos contra homossexuais. Responde já judicialmente por dois crimes de homicídio simples e dois crimes de latrocínio, todos consumados. E as vítimas eram homossexuais. Então, tem uma relação de outras investigações e notícias que nós sabemos que chega a ser aproximadamente 10 vítimas, 10 homossexuais. Mas, judicializado, já tem quatro. Em janeiro de 2014, Juscenildo foi preso com o irmão dele, Ricardo Damasceno, pelo assassinato do estudante de jornalismo Steve Rouse. A vítima foi encontrada em um bueiro com sinais de espancamento no Tancredo Neves, Zona Leste. Na época, a polícia apreendeu com os irmãos os objetos de Steve, como notebook, telefone, filmadora e tênis. Juscenildo, que já responde pelos crimes de homicídio e latrocínio, foi também um dos 129 presos que fugiram do compagem durante a rebelião no início do ano. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Homem é preso depois de tentar invadir uma casa para roubar. E cabeleireiro é morto por dupla de motoqueiros. Veja no nosso resumo de notícias. O cabeleireiro Francisco Alves Guedes, de 56 anos, foi morto com dois tiros na noite dessa quarta-feira, em Petrópolis, Zona Sul de Manaus. De acordo com testemunhas, Francisco estava na frente do salão dele, quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles atirou contra a cabeça e o peito da vítima, que chegou a correr para o quintal de um vizinho para pedir ajuda, mas morreu no local. Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os criminosos. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Fábio Ferreira de Souza, de 27 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, depois de invadir uma casa e esfaquear a doméstica Luziene Maria Monteiro, que trabalhava no local, durante uma tentativa de assalto. O crime foi na Avenida Tefé, na Praça 14, também na Zona Sul. O homem foi preso e levado ao primeiro DIP, depois de ser pego e agredido pela população. A Polícia Civil divulgou ontem imagens de câmeras de segurança que registraram a ação de uma dupla que furtava fios de cobre na Avenida Castelo Branco, Cachoeirinha, Zona Sul. De acordo com a polícia, é a terceira vez que os ladrões cometem o mesmo crime no local. Dessa vez, teve a participação de uma mulher grávida. Foram furtados 40 metros de fios de cobre. O caso está registrado no primeiro DIP e o telefone para denúncia é o 99323-6837. A identidade do denunciante será resguardada. A Polícia Civil apresentou, na tarde desta quarta-feira, quatro homens envolvidos com um crime organizado em narcotráfico na capital. Alexandre Neves, conhecido como Mano Rosinha, Taquiel Sanches e Jander Guimarães, o Dedo, foram presos durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado na Zona Norte de Manaus. A partir do momento que nós recebemos a informação de que uma organização criminosa estava atuando na Zona Norte e eles estariam cometendo crimes de roubo, tráfico de drogas e até homicídios, nós enviamos uma equipe para o local, começaram a fazer as investigações e descobrimos que um dos cabeças seria o Alexandre e o Mano Rosinha. O que mais chamou a atenção durante as investigações foi a ousadia do Mano Rosinha. Ele fazia diversas postagens no Facebook fazendo apologia ao crime. Inclusive chega a postar no Facebook, logo após a rebelião do compadre, no dia 1º, dois dias depois ele coloca que estava aguardando a ordem para poder tocar o terror na cidade. Ele posta fotos com arma, ele posta fotos fumando maconha, bolando o crack. Inclusive ele chega a falar que passou o sal na gíria deles, que na verdade cometeu homicídio, matou algumas pessoas e ele coloca no Facebook. Durante a coletiva, um outro homem também foi preso em flagrante. Paulo Henrique se apresentou para uma audiência e na ocasião os policiais verificaram que ele tinha mandado esse pedido contra ele, também por associação ao crime organizado. Dos três suspeitos, apenas Jander Guimarães não tinha antecedentes criminais. Os quatro vão ser ouvidos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. A SMTU anunciou que a faixa exclusiva para ônibus da Zona Norte vai voltar a funcionar em março. As avenidas Max Teixeira e Noel Núteos tem faixa azul. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Daqui a duas semanas, quem dirige vai ter de se acostumar a usar apenas duas faixas das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos. Isso porque a terceira é corredor exclusivo para ônibus e deve voltar a ser proibida a circulação de carros por aqui. Escuta bastante porque o trânsito vai ficar um caos, né? Quer dizer, já está um caos. Vai ficar mais complicado ainda. Vai depender dos ônibus todos na faixa azul, com certeza vai melhorar. Agora, se tiver ônibus nas outras faixas, vai ficar como era antes. Vai complicar o trânsito, né? O trânsito vai ficar mais congestionado. No ano passado, um homem morreu atropelado tentando atravessar essas avenidas na Zona Norte da capital. E o risco é uma das preocupações. Depende dos motoristas, porque às vezes a gente quer passar e eles não param para a gente passar. Mesmo com o braço levantado, eles não param. Um dia a moça botou o pé aqui, já com sinal da gente passar, né? E o cara veio bem em cima dela. Se ela não tira o pé, tinha sido atropelada. Porque não respeita. Porque era para respeitar, né? Foi feito para respeitar. Mas eles não estão respeitando. É por isso que está acontecendo acidente. A restrição de circulação na faixa azul das avenidas Noel Núteos e Maxi Teixeira havia sido suspensa no fim do ano passado pela prefeitura, depois dos frequentes congestionamentos no local. Para os motoristas, a medida deveria ser reavaliada. É uma logística que não foi estudada, não contribui em nada, só dificulta. Eu acho que em horários de saída de colégio, coisas assim, fica inviável. Eu acho que tem que fazer um estudo melhor, mais programado. Vai ficar difícil, né? Porque vai congestionar mais o trânsito, com certeza. As lombadas irregulares têm sido uma dor de cabeça para muita gente na capital. Muitas vezes, a atenção é diminuir a velocidade dos carros, só que a construção precisa ser autorizada pela prefeitura. Elas incomodam e causam prejuízos. Suspensão, caixa de direção, daí tudo esculhamba, né? As ondulações transversais, conhecidas como lombadas ou quebra-molas, estão em toda parte. Nos bairros, os moradores dizem que é para garantir a segurança e evitar acidentes. Por aqui, elas também são conhecidas como quebra-carros. É prejuízo, né? Quebra o carro, né? As zonas norte e leste são as campeãs desse tipo de lombada. Aqui na zona norte, o medo dos moradores é dos ônibus do transporte público. Ônibus, carro que passa rápido, tem criança. Aqui não tem como pedir para o ônibus parar um pouco. Olha aí, ele está passando devagar, porque ele que viu quebra-molas. Mas quando não tinha, era um perigo. Um perigo. O Manaus Trans diz que é proibido construir lombadas dentro dos bairros. Para fazer esse serviço, é preciso ter autorização. E todas as lombadas devem seguir um padrão. Essa lombada física são dois tipos. O tipo A e o tipo B. O tipo A, quando se deseja reduzir a velocidade até 30 km por hora, ela tem uma largura de 3,70 e uma altura variável entre 8 a 10 centímetros. E a tipo B, quando se deseja reduzir ainda mais a velocidade, até 20 km por hora. E essa vai de 1,50 de largura, variando uma altura de 6 a 8 centímetros. 500 lombadas padronizadas como essas estão espalhadas nas avenidas e ruas da capital. Os moradores podem fazer a solicitação de quebra-molas dentro dos bairros. Uma equipe do Manaus Trans, a equipe da engenharia, vai até o local. E se ela tiver os critérios que são exigidos pela resolução, então o Manaus Trans vai verificar a possibilidade. E ela não pode ser em curva, ela não pode ser em declive, ela tem que ser em linha reta por conta da visibilidade, que o condutor tem que visualizar a lombada. Construir lombadas e demolir as irregulares são responsabilidades da Seminf. Denúncias ou informações sobre implantações de lombadas podem ser feitas pelo telefone do Manaus Trans. E agora vamos falar de esporte. O Faixa estreia hoje na Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás. E o jogo vai ser realizado na Arena da Amazônia. Ontem o time fez o último treino para a partida. O treino foi para reconhecimento do gramado. A estreia na Copa do Brasil este ano vai ser um pouco mais difícil para as equipes, porque dessa vez não tem jogo de volta. Os times jogam pelo empate para poder avançar de fase. A gente não pode cometer erros, até porque ele joga pelo empate e a gente precisa da vitória de qualquer forma. Então a gente tem que entrar atento e fazer aquilo que a gente vem fazendo nos treinos, que sem dúvida vamos sair com resultado positivo. Vila Nova de Goiás é o adversário. Time experiente que disputa o Campeonato Brasileiro Série B, além de ser o líder do Campeonato Goiano. Para o técnico do rolo compressor, jogar em casa deve ajudar. Nós sabemos a responsabilidade, uma Copa do Brasil com um formato diferente, um tiro só, nós não podemos de maneira nenhuma desperdiçar essa oportunidade. Agora é procurar fazer um jogo de estratégia, analisar bem um adversário que vem em uma sequência de jogos melhor do que a nossa equipe. E por outro lado nós temos que aproveitar o fator casa, que eu acho que é importante demais em um jogo decisivo como esse. Os ingressos ainda estão sendo vendidos nos shoppings da capital. Custam 20 reais. O jogo é às 8h30 da noite na Arena da Amazônia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho